O Inter emprestou uma das principais promessas da base para um time da quarta divisão e isso reabre um debate. O que está acontecendo com as categorias de base do Internacional? Bom, para quem não sabe, o Inter concretizou ontem o empréstimo do lateral esquerdo Vinícius Rangel para uma equipe da quarta divisão do futebol português. O objetivo é simples, dar rodagem para Vinícius Rangel em uma equipe profissional. Se é que a gente pode dizer assim, afinal estamos falando de um time da quarta divisão. O empréstimo é sem opção de compra, ou seja, realmente é só para dar rodagem e depois Vinícius Rangel retornar ao Internacional. Ele que tem contrato com o clube até 2026. Mas isso abre este debate. O que está acontecendo com as categorias de base do Internacional? E tem alguns pontos importantes para a gente analisar sobre o próprio Vinícius Rangel, porque isso abrange todo esse assunto que eu quero conversar com vocês. O primeiro deles, Vinícius Rangel é sem uma das promessas da base do Internacional. Ele é capitão, era capitão do time sub-20, lateral esquerdo. E como vocês sabem, lateral esquerdo é o que estava faltando no elenco principal do Internacional. O Inter tinha, no elenco principal, Tau Alara, na reserva de René. Tau Alara, também oriundo da base, e que também não rendeu o que se esperava dele no profissional. Muito por não ter o comprometimento que o clube esperava. Mas o Inter teve que mais da metade do ano ir atrás de Dalbert para ter um reserva confiável para René. Porque Tau Alara também não rendeu. E aí entra o questionamento. Por que Vinícius Rangel, então, não foi testado, ao menos na reserva de René no elenco principal? Ele chegou a subir para o profissional, treinou um pouco com o profissional, e depois acabou voltando para as categorias de base. Será que realmente não renderia? Será que renderia menos do que Tau Alara? Será que mostraria menos comprometimento do que Tau Alara? Eu não tenho nada contra dar rodagem para jogadores. Mas eu não vejo sentido em dar rodagem para um atleta numa equipe da quarta divisão do futebol europeu. Da quarta divisão de Portugal, que convenhamos, entre as maiores ligas do futebol europeu, é a menor. É a mais fraca. Se a primeira divisão já não tem toda aquela categoria, imaginem a quarta divisão. Será mesmo que não dava para deixar Vinícius Rangel treinando com a equipe titular? Será mesmo que ele vai ganhar mais rodagem na quarta divisão do futebol português do que nas categorias de base do Internacional? E por que eu digo que isso reabre um debate? O que está acontecendo com as nossas categorias de base? Todo mundo sabe que o Internacional era chamado de celeiro de ases. Revelava grandes talentos, grandes jogadores ao longo de sua história. E há muito tempo não revela um grande jogador. Eu arrisco dizer que desde Alexandre Pato, em 2006, o Inter não revela um grande atleta da categoria de base. Um jogador que sai dali, digamos que pronto, com grande talento, para ser titular no time principal. O que está acontecendo? Passam profissionais, saem profissionais e o Inter simplesmente não consegue mais revelar grandes jogadores. E hoje tem um dos principais profissionais do continente comandando as categorias de base, que é Gustavo Grossi. E eu sei que alguns torcedores têm um pé atrás com ele, muitos pelo fato de ele ser gringo, o que eu acho sinceramente uma imbecilidade. Querer definir ou ter medo do trabalho de alguém pela sua nacionalidade, mas eu sei que muitos torcedores têm. Mas nós estamos falando de Gustavo Grossi, um profissional altamente reconhecido pelo trabalho feito na categoria de base do River Plate. Um profissional responsável, junto a Marcelo Gadiardo, por revelar grandes nomes do River Plate e ajudar o River a voltar a ser um gigante após cair para uma segunda divisão. Voltar a ser campeão da América. Por que que no Internacional, apesar do pouco tempo, confesso, mas por que que no Internacional ainda não está mostrando, digamos que um bom resultado para a equipe profissional? Já são quase três anos de trabalho. E eu não estou aqui menosprezando o trabalho de Gustavo Grossi, muito pelo contrário. Repito, é um dos maiores profissionais das categorias de base do continente. Mas o que acontece? O que está acontecendo? E nós não estamos falando, então, somente de um grande jogador para ser vendido para o futebol europeu a um enorme valor, como, inclusive, o Grêmio, nosso rival, fez nos últimos anos. Revelou bons jogadores da base e vendeu por grandes valores. Inclusive, agora, o próprio Bitelo foi vendido, que é um jogador bem mediano, bem meia-boca, ao meu ver, por exemplo, inferior ao Maurício do Internacional e foi vendido muito bem. Será que hoje há esse mau planejamento nas categorias de base? Ou há um mau planejamento por parte da diretoria do Internacional ou da parte do elenco profissional do Internacional? Porque a gente lembra também de Vinícius Tobias. Vinícius Tobias que sequer recebeu oportunidade na equipe principal do Internacional. Aliás, chegou a ser relacionado para um jogo na equipe principal, mas acabou não recebendo oportunidade. Vinícius Tobias foi vendido para o futebol europeu e agora está com o empréstimo renovado no Real Madrid. Tudo bem, Real Madrid B, a segunda equipe do Real Madrid, mas ainda sim o Real Madrid. E se o Real Madrid decidiu renovar o empréstimo do jogador, é porque está vendo algo que a gente não viu. Está vendo algo que o Internacional não viu. Será que o problema está na base ou será que o problema está no planejamento da equipe profissional? Será que o problema está na categoria de base ou será que o problema está com a diretoria do Internacional que não está vendo a situação como um todo? Eu não estou aqui para acusar ninguém, não estou aqui para menosprezar ninguém, mas estou aqui para abrir este debate. Por que o Inter não revela mais grandes jogadores? Por que o Inter não consegue fazer mais vendas gigantes como fazia há um tempo atrás? O que está acontecendo? Será uma escassez de craques? Será uma escassez de grandes jogadores? Será que o futebol brasileiro não está mais revelando grandes jogadores? A gente sabe que não. O Atlético Paranaense acaba de revelar Vitor Roque vendido por um enorme valor. O Palmeiras com o Hendrick. Repito, o próprio Grêmio, apesar de negociações menores, mas revelou a não muito tempo. Arthur, que vendeu muito bem, revelou a não muito tempo. Pepe, que vendeu muito bem. Agora, Bitelo. Por que só o Inter não consegue revelar? Se a gente pegar de categoria de base, a maior venda do Inter nos últimos anos foi de Praxedes, para o Bragantino. Então, algo está errado. Algo precisa ser revisto. Não aprovo o empréstimo de uma das promessas da categoria de base para a quarta divisão do futebol português. Acho que poderia ter sido melhor aproveitado. E ainda falando sobre decisões polêmicas, ontem nós tivemos a notícia de que a Comembol puniu o Internacional por fatos ocorridos na partida contra o River Plate, partida de volta no estádio Beira Rio. Foram três punições, eu não vou ficar me alongando muito nisso, mas o Inter foi punido por uso incorreto dos coletes da Comembol durante o aquecimento dos jogadores. Durante o aquecimento dos reservas do Internacional, o Inter também foi punido por a expulsão de um gandula, mas a punição mais bizarra e absurda, ao meu ver, é que o Inter foi punido pelo uso de refletores. Mas não, obviamente, pelo uso de refletores durante um jogo da noite. Deixa eu explicar. Pelo fato de o Inter ter apagado os refletores após a vitória contra o River Plate. Aquela festa bonita que todo mundo viu, que o Inter apagou os refletores e os torcedores acenderam os celulares, cantaram, foi muito bonito. Pois é, o Inter foi multado por isso. O regulamento da Comembol diz que qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de atividade neste quesito deve ser informado anteriormente para eles. Só que assim, gente, a Comembol parece focada em acabar com a alegria do futebol. É absurdo punir um clube por tomar uma decisão para comemorar com a sua torcida após uma classificação. Multar um clube por tentar proporcionar um espetáculo maior, uma festa com a torcida. É absurdo. E a gente não vai muito longe. São diversas regras absurdas, diversas decisões absurdas, que parecem querer acabar com a festa do futebol. parecem esquecer que o futebol não é seu negócio. O futebol é do povo, o futebol é alegria, o futebol é festa. Vamos dar exemplo às ruas de fogo. Pô, chama a atenção do mundo inteiro que a torcida do Inter faz. Pois é, a Comembol proíbe. E isso também rende multa. A festa da torcida fora do estádio para receber os jogadores. A Comembol bane isso. Mas a torcida faz igual. Porém, isso também pode render punição para o clube. E vamos mais, jogador hoje não pode ir até a torcida comemorar após um gol. Como ocorre no futebol europeu e proporciona cenas lindas como aquela torcedor do Manchester City abraçado no Haaland, que circulou o mundo inteiro. Aqui, toma cartão. Se o jogador tira a camisa para comemorar no momento de êxtase, toma cartão. Cara, estão querendo acabar com o futebol. Estão querendo acabar com a festa, com a alegria. O que move a torcida. Uma punição absurda que o Internacional levou. E eu falaria isso também sobre qualquer outro clube que levasse uma punição dessas, uma multa dessas, por comemorar com a sua torcida. E eu não falo só de comemoração. Vamos pegar o exemplo da final da Copa Libertadores da América. Jogo único em estádio neutro. Olha, isso é muito bacana no futebol europeu. Onde a condição financeira deles é muito melhor do que a dos sul-americanos, do que a nossa. E onde também eles conseguem se locomover de lugar para lugar muito facilmente de trem. De país para país muito facilmente de trem. Agora, querer trazer essa palhaçada de final única, como vai acontecer, e nesse ano, por sorte nossa, caso o Inter chegue na final no Brasil, mas pode acontecer em outros países, é absurda. Porque tira a festa, tira mais um pouco da festa, das torcidas, dos times que chegaram até a final. Seria muito mais lindo, por exemplo, em uma eventual final Inter e Palmeiras, o Palmeiras poder jogar no seu estádio lotado, e o Inter poder jogar no Beira-Rio lotado. Mas não, querem fazer uma final chocha, em um estádio neutro, onde só vai gente, ou a maior parte, de torcedores que têm uma condição financeira mais favorável. Tira a festa do povo. Tira a festa da torcida. É absurdo. É uma elitização maior. Querem transformar o futebol num teatro. Repito, o Inter foi punido absurdamente por causa de um regulamento esdrúxulo da Comembol. Mas antes da semifinal da Copa Libertadores da América, o Inter ainda tem mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro. Venceu o São Paulo, tem um pouco mais de tranquilidade no Brasileirão, mas enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa, então, antes de pegar o Fluminense na primeira partida da Semi da Libertadores. E Eduardo Cudê vive um dilema neste momento. Se vai colocar ou não todos os titulares contra o Atlético Paranaense. Porque é inegável, apesar de o Inter ter vencido o São Paulo, uma vitória muito importante contra um finalista da Copa do Brasil, o Inter tem que pontuar mais no Brasileirão. Isto é fato. Mas há este dilema. Por quê? Porque a partida, além de ocorrer fora de casa, ou seja, tem um pequeno desgaste da viagem, mas principalmente ocorre num campo de grama sintética, onde o risco de lesão é maior e onde a bola corre muito mais. Ou seja, será um jogo muito mais desgastante fora de casa antes de uma decisão de Copa Libertadores da América. Este fator de ser um jogo mais cansativo, por ser em grama sintética e também por ter um risco maior de lesões, está causando este dilema nos bastidores do Internacional. Neste momento ainda não há uma definição de qual time vai enfrentar o Atlético Paranaense. E eu já vou dar a minha opinião. Eu acho que o Kudê tem que poupar o máximo possível antes dessa partida. Sim, é importante pontuar no Brasileiro, mas teremos outras oportunidades. Eu acho muito arriscado colocar todos os titulares antes de uma decisão de Libertadores em uma grama sintética fora de casa. Há um risco muito grande. Há um risco de desgaste físico muito grande, por ser um jogo mais corrido, e também de lesão muito grande. Eu, no lugar do Kudê, pouparia o máximo possível. E azar da imprensa caso desse um resultado ruim e dissesse que foi incompetência, que foi salto alto. Tem que poupar. O foco é a Libertadores. Hoje, o grande desejo do Internacional é a Libertadores. Estamos somente a três jogos do Tri. Então, todo cuidado, toda a precaução é pouca. E antes de encerrar o vídeo, eu já te convido a comentar aqui embaixo. O que tu acha deste trabalho das categorias de base do Internacional? Tu aprova? Tu desaprova? Tu acha que precisa de mais paciência? E a equipe contra o Atlético Paranaense? Kudê deve poupar? Deve ter mais? Deve resguardar os seus jogadores, seus principais atletas? Ou deve ir com força máxima? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!